Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala com sede Eu acho que deu pra entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados E parecemos namorados A aliança virou enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo